Meninas, esse sabão, ele é muito bom, ele é maravilhoso, tá? Ele é ótimo para áreas. Você vai lavar, tem uma área ali que é onde os cachorrinhos ficam. É uma área lá no que tá o tempo de inverno, assim, onde tá chovendo muito e às vezes fica aquele lodo. E aí você vai lá e joga esse desinfetante, sabão, e não causa aquela espumeira, não. Ele causa uma espuminha, tá? Bem leve, mas ele limpa bastante, tá, gente? Limpa bem mesmo. Eu não recomendo esse sabão para lavar roupa ou louças, mas para jogar no chão para lavar áreas. Ele é muito bom. Eu tenho feito e tem, olha, tem dado um ótimo resultado. Então eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixe um joinha aí para a Elis e compartilhe com seus amigos esse vídeo. E vamos lá com a nossa dica de hoje. Eu vou usar aqui para fazer esse sabão desinfetante. Eu vou usar aqui uma barra de sabão glicerinado. Pode ser de qualquer cor, tá, gente? Eu uso esse neutro aqui, mas pode ser do vermelho, do verde, qual você quiser. Tem pessoas que gostam de usar do verde, do vermelho, para não precisar usar corante. Eu vou usar aqui corantezinho, aquele laço, porque eu vou fazer de lavanda. Como vocês já sabem o corante que eu uso aqui, algumas, umas três gotinhas já dá uma cor para uns cinco litros, né? E aqui eu vou usar esse desinfetante aqui, tá? Que eu gosto, eu achei ele uma delícia, que é o de lavanda. Esse aqui, tá? Então, 500 ml. Mas você pode usar qualquer um, tá, pessoal? E aqui eu vou usar para essa quantidade que eu vou preparar, como é para limpezas pesadas, para área. Isso aqui não é para lavar roupa, não, tá, gente? Isso aqui é para lavar áreas. É para valer você lavar aquela área suja, encrostada. Soda líquida. Essa soda aqui é 99% que eu uso. Então, eu vou botar 100 ml dela. Se você for usar uma em escama, você pode usar 50 gramas, tá? É bem pouquinho mesmo, tá, gente? Ele potencializa o poder, a ação da limpeza para áreas, áreas sujas, tá, gente? Então, é isso aí. Eu estou passando essa dica aqui para vocês, que é o que eu tenho usado. Eu uso e é muito bom mesmo, tá? Tira todo aquele limo, toda aquela sujeira, tá, gente? Então, nós vamos preparar agora. Primeira coisa, a gente vai ralar esse sabão aqui. E vamos desmanchar ele em uma água bem quente, ok? Então, depois de todo raladinho aqui o sabão, agora vamos desmanchar em 3 litros de água, ok? Aqui acabamos já de desmanchar, tá? Todo o sabão em... Aqui tem 3 litros de água quente, tá, pessoal? Já está todo desmanchado. Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? Colocar 100 ml, você pode ver aqui, tá? 100 ml de soda líquida. Essa soda aqui foi aquela que eu tenho aqui no canal, que da soda em escama, eu fiz a soda líquida, tá? Então, aqui nós temos 100 ml e nós vamos colocar agora aqui e misturar, ok? Vamos lá? E as marcas que você coloca, então, o gel, tá? A reação do sabão de paixão aqui de uma escola, vai ficar bem pronta, tá? Então, pode deixar aqui, que isso vai errar. Ó, gente, agora aqui eu já coloquei o pinho, tá? Desculpa, porque ele descarregou o celular. Então, pessoal, essa aí é a nossa base. No próximo vídeo, estaremos fazendo desinfetante sabão para limpezas pesadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho